Fala galera, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Rolê noturno? Faz tempo que eu não gravo, hein, Matheus? Faz tempo. Rolêzinho de noite aí com o nosso Celtinha. Acho que é o primeiro rolê à noite sem a luz de injeção acesa. Graças a Deus. Ó, na parte dele. O cara é igual o nosso. Nossa, mas a roda é igual. É, galera. Vamos dar um rolêzinho aí. Vamos pegar o parque? Melhor, né? Pode ser. Nossa, vai ser que eu tô com fome, hein, velho. Nossa. Eu tô sozinho em casa, não tem ninguém em casa. E o treinador? Vai treinar hoje ou não? Sei o quê. O farol do Celta tá iluminando mais que o Peugeot. Galera, o Peugeot, muita gente pergunta, o Peugeot tem outro canal, tá? Quem quiser, deixa aí nos comentários que eu mando o link. Mas tá gravando? O quê? O vídeo? É. É quando eu tô com a câmera eu gravo. Então faz três semanas que você não grava. Tipo isso. Não, eu gravei aquele dia que eu fui pra encontrinha lá. Então, eu trombei os caras. Cara, que sono. Fico imaginando um painel azul aí, né, esse laranja. Nossa, vai ficar da hora, hein. Aquele do Celta em 2012, nossa, ia ficar muito míssil. Pô, e aquele, tipo assim, aquele painel, ele... Não é só a cor que muda, tipo, o desenho dele muda. Muda. Ele tem, ele é fechadinho assim, ó. É, e os números é mais, tipo... Sei lá, tipo, itálico. É mais bonitinho. É, tipo, sabe que ele é meio torto assim? Nossa, tô fazendo uma piada aqui, mas acho que não é bom fazendo. No vídeo, não. Ai, meu Deus. Por que eu vou abrir um canal novo, hein, Matheus? Outro? Fico abrir um canal de Uber. Duvido. Duvida? Duvido. Ó, eu vou abrir um canal. Aí eu vou ter esse canal, o canal do Peugeot. E o canal de Uber. É isso. Vou ver um canal de frete. É, o bom é que dá pra você gravar as viagens, né, meu Deus? Dá, se eu não dá. Imagina que da hora. Você tá, viagem daqui até tal lugar. Fazendo entrega no 12, tá ligado? Isso é da hora, né? Vai ser muito louco. Viado, mas não, tá ligado? Não pode falar com um negócio na cabeça, né? Por que não? Porque tá no meio da cara, atrapalha, atrapalha a dirigir. Ah, é que atrapalha o quê? Já passou com o difusor aberto, perrando do lado, com a câmera na cabeça? Ah, eles não tão nem aí. Não. Com a câmera na cabeça? Com o difusor aberto? Acima do limite de velocidade? Por isso que o pessoal é adepto a gravar com a vida fechada. É, aí ninguém vê nada. Ninguém vê nada de noite mesmo? Se fosse um filme bom, tipo assim, que é escuro por fora e claro por dentro, beleza. Mas esses aqui não dá. O problema é que um filme bom vai ser o quê? Uns seis, setecentos reais. É, se o semáforo não demorasse tanto também, mano. Esse aqui é cinco mil. Mano, aí isso aí é outra coisa, né? Tipo assim, o meu sonho é ter um carro lacrado, tipo, com aqueles de filme bom. Que aí daria pra gravar suave, daria pra ver tudo. Esperar os caras ainda não andam? Esperar os caras ainda não andam, tá ligado? É, que os caras aqui da cidade ligam, né? O quê? Se tiver com o celular na mão, eles montam, com a câmera não dá nada. É, a última vez também é uma multa. Câmera? Não sei. Celular. Eles dão uma multa como celular, mas pode ser que seja câmera. Eu acho que não. Nossa, cara, que pedido. Você falou pra gente vai pegar o parque, a pior coisa que a gente fez. Só essa parte, só que o pessoal vai querer cortar ali na frente. Tá em obra, né? Pô, mas não tem uma árvore, cara. Eu peguei o parque esses dias, aquele dia que choveu. Mas tinha uma árvore gigante assim, ó, deitada aqui. Quase que não dá pra passar. Olha, a pior faixa é que tem a faixa do meio. É, a de lá anda muito mais. Não, a de cá anda mais. Não, a de cá. Porque, tipo, a do meio, o pessoal para pra quem tá lá entrar, entendeu? Eu paro muito. É que eu nunca vou na do meio, sempre vou na do canto. Você tem que, não, eu sempre fico na queda, entendeu? Porque eu lá vai direto. Eu fico nessa aqui, porque essa aqui é rápido, mano. Não, então, mas aí se alguém para pra alguém entrar aqui, aí você fica parado. Não, eu fico nessa de cá do canto. Ah, não, aí você sai de casa do barco, né? O cara não quer deixar entrar igual ontem, o que eu faço? Foda-se, eu entro. Olha o S30 com roda de vida. Da hora. Só tiraria esses cromados daí, só. Ondeio roda cromada, mano. Fica horrível. Vamos passar esse semáforo aqui pra andar. Pra que hora que é? Sete horas? Só que é umas seis de dia. Duvido muito. Não, depois dessa parte aqui, libera. O problema é daqui pra trás. Só não pode acabar o combustível. Ah, se acabar, eu desligo pra ficar alerta. Teve uma vez que o acorde começou a ferver aqui no meio. Eu falei, se subir a temperatura, eu paro o carro aqui no meio e vou. Coloca o triângulo e já era. É, eu sou folgado, nem ainda dava risada ainda. Sentava no carro e ficava dando risada ainda. O meu acorde tá na rua ainda? É. Você guardou? O acorde? É. Tá guardado. É um milagre. Por que que você colocava ele na rua? Não era eu colocar. Seu pai tirou o pino da bateria? Não. Vamos tirar, né? Ó, aquele carro, quando ele voltar a andar, a primeira coisa é levar no elétrico. Por que? Pra ver o que tá acabando com a bateria ou se não tá carregando a bateria, entendeu? E tirar todas aquelas gambiarra que tem no carro. Vai ficar caro, hein? Não vai nada. Vai tirar a gambiarra. Tirar aquela buzina fake também do painel lá, tirar. Tirar aqueles negócios de rádio, tirar tudo. Que negócio de rádio? Ah, o tampão lá, tirar tudo. Por que tirar o tampão? O tampão não tem problema, caramba. Mano, ó, a fiação. Quando eu for fazer rádio, faz direito, entendeu? Não, mas fiação de rádio tem porque mexer, mano. Se tiver bem feita. Igual do Gol, mexer à toa. Um bom lugar pra andar, hein? Um bom lugar, excelente lugar pra andar. Excelente lugar. O escuro. O melhor lugar possível. Ó, o cheiro de BK, velho. Ah, hoje tem. Ó, o radar é aqui agora, tá? Eles tiraram lá de trás e colocaram aqui, ó. O pessoal tá indo pra marchinha, né? Que marchinha? Vai ter no centro, né? Hoje, hoje e amanhã? Sei, eu não tenho nada de carnaval. Carnaval, pô. Você nunca foi no Bloquinho? Nunca fui. Ah, vai ter que ir, né? Não vou, velho. Eu não gosto de voar, não. Mó da hora, pô. Vai chover todo ano. Você vai cá. Aí, ó. E você vai... O pessoal tá arrumado. E você vai em Bloquinho? Não, tem de mim pra ir. Você vai em Bloquinho. Você foi ano passado? Ano passado era pandemia, eu não teve. E ano retrasado? Também não teve. Enquanto você namorava? Aí eu fui, né? Ih, muito bem. Aí, ó. Olha, se você tivesse com o dinheiro na conta, se você tivesse nada pra fazer, você não ia dar um rolê. Não sei, mano. Acho que eu ia jogar LOL, hein, cara. Jogar LOL, cara. Mano, se eu tivesse com o dinheiro na conta, se eu tivesse tempo, eu ia jogar bola todo dia. Só joga LOL quem não tem dinheiro. A real é essa. Quem tem dinheiro sai de casa. Aham, é. Você sabe pra comer alguma coisa. Você vai ficar na frente da tela do computador do pai? Aí você vai sempre pra ficar gastando dinheiro pra comer coisa todo dia, assim. Se você ganhar muito dinheiro, ganhar 10 mil por mês, assim, ah, hoje é feriado, vou dar um rolê. Não. Não, se for solteiro, sim. Agora você namorando, não vou fazer isso. Você leva ela pra comer alguma coisa. Não, hoje. Se você ganhar 10 mil por mês, você vai ficar fazendo comida em casa todo dia? Não vai. Lógico. Feriado ainda? Não vai. Feriado quando? Hoje não é feriado. A maioria do pessoal tá em casa, hoje é amanhã. Hoje não é feriado. Só você que trabalha em comércio, ó. Não, e quem trabalha em empresa também? Não, a maioria. Empresa grande emendou. Troca? Troca os dias, troca? Mas já trabalhou, então, hoje tá em casa. Meu Deus, pai. Mano, ó, feriado. É que você nunca tem férias. Não, eu vou te falar. Não, eu vou te falar pra vocês, feriado desse, eu estaria na praia. Não, não, sendo rico, sendo rico. Ia estar dando um colisão na praia. Então, mesma coisa. No interior, sei lá, mano. Ia pra uma cachoeira. Sei lá, mano. Ia fazer qualquer coisa, menos se é que me dá a tuba. Ah, eu também ia estar aqui, não. Jamais. Você quer saber? Eu ia ligar pra você e me falar, ô, bora, deixa eu ir pra praia. Mano, nem que eu fosse lá pra Minas Gerais, mano. Nem que eu fosse lá pro sul, curtir o frio, tá ligado? Eu ia. Mano, se tivesse grana, eu ia ficar aqui só via normal. É, eu ia ficar aqui só pra gravar, só. Ótima cidade pra ficar gravando. Hã? Eu ia gravar fora daqui. Não, mas aí ia mexer nos carros contra. Não mexer em outro lugar. Na cidade, você não conhece. É, aí não dá, né? Você vê que mexer aqui também, mexer em carro aqui também tá difícil, né? Ah, então, mas é melhor de você descobrir um cara bom aqui do que em outra cidade. Só não ia pra Ubatuba, mano. Não, Ubatuba é moedinha. Você tá ligado agora, tem que pagar pra você entrar lá, né? Tem. Tem, tem que pagar. 13 e alguma coisa por carro. É, é preservação, tá ligado? Sendo que a cidade é tipo, é mó, os cara fala que é mó. É, lagou tudo lá. Os cara fala que é mó zoado a estrutura da cidade. Mano, é real, é que é pra encher o bolso. É, lógico. Encher o bolso. Mano, eu não vou em um lugar onde a gente tem que pagar pra entrar, tá ligado? É uma cidade, mano. Que país você paga pra entrar na cidade? Não tem a iluminação daqui. Não tem? Agora você me fala, Raia. Fala um país. Não, aqui é iluminado. Agora você me fala, Raia. Qual país você paga pra entrar em alguma cidade? Tem. Mano, só no Brasil você paga pra entrar. Mano, acho que nem em Ilha Bela você paga pra entrar. Você paga porque tem a balsa que você tem que ter lá, tá ligado? Mas você não paga, tipo, porque você tem pra estar na cidade. Só aquela... É 13 e pouco por dia, tá? Tem uma cidade, aquela cidade... Que é tipo uma ilha lá. É, Ilha Bela, né? Não, Ilha Bela e tem a outra lá que o Whindersson foi lá. Tem uma que o Petrohead foi lá também, em aqueles tempos, né? É, Ilha Bela, mas lá não tem que pagar. Lá você paga pra balsa só. É, a balsa, tipo, lá as coisas você paga mais caro. Ah, normal, normal. Mas, pô, mas lá em Ubatuba, além de você pagar mais caro, você tem que pagar a taxa, mano. Você fica 10 dias lá, 130 pau. E você foi em 2, 3 pessoas, 2, 3 carros, tá ligado? Você foi, mano, você foi em ônibus, é 92 reais. E você vai ficar 3 dias de ônibus? Eu não sei se tá ligado, tipo assim, excursão, tipo assim, ó, vou fazer uma excursão de 3 dias. O cara do ônibus, ele fica lá. É. Ah, ele não vai embora. Ah, ele não vai embora. Vai te buscar depois, né? Vai gastar muito. Será que tem movimento lá pra frente? Deve ter. Nesse vídeo, eu vou postar pra ele, que é pernaval. Então, era pra mim ir embora amanhã, meio-dia, né? Mas aí o patrão decidiu fechar 6 horas da tarde, você fazer o quê? Você não vai sair mais cedo da manhã, não? Não, nada. Ah, então amanhã nem vai gravar. É. Acabou no assistir Homem For Me, né? Você vai gravar o dia inteiro amanhã? Dentro de feriado? Não é feriado, Rai, não é feriado, é ponto facultativo. Não, amanhã é feriado. Não, amanhã é ponto facultativo, normal. É ponto facultativo. Carnaval, é que todo mundo fecha, tá ligado? Mas amanhã é ponto facultativo. Não, mas não tem um dia que é feriado. Não, não tem nem o dia de finado, feriado. Quarta-feira. É tudo ponto facultativo, é que todo mundo fecha, mano. É isso. Não, quando eu fazia estágio, eu trabalhei no carnaval. Mas, pô, trabalhei feliz. Era estagiário. Então quer dizer que você vai trabalhar o dia inteiro amanhã? É, foda-se, estou de férias também, segunda-feira. Ah, então não vai gravar pra caramba se vai gravar. Não vai gravar pra caramba, velho. Estou de férias, de dia 27 a dia 27. Não tem pra alugar um carro se não quiser, mas não vai alugar não, não tem cartão. Se você quiser alugar pra eu fazer Uber. Ah, tá, pra alugar pra você fazer Uber já. Ó, feio. Zoado, irmão. Que é o quê? 16 daquela ali? Sei, mano. Eu sei que aquela roda foi trocada, eu acho. Lógico, velho. Então é a versão manual, o pé de boi e... Staker duplo, sei lá. Versão staker duplo. Então, daí... Amanhã eu vou treinar mais cedo, então. É, era pra nós treinar hoje, mano. Não foi, nem vamos. Ah, mas amanhã é... Aposta amanhã, né? Amanhã eu vou treinar mais cedo. Porque à noite eu vou assistir um filmão danado. O cara vai chegar... O filme foi uma bosta, com certeza. Igual você falou com o Thor. Se o filme foi ruim, volta. Ah, mano, o Thor... Não, não é ruim igual o Thor, mano. O Thor não é ruim, ele só não é bom. Agora, o Homem Fabric é legal, mano. Só... Ah, é da hora, vai. Eu falei, é da hora. Só, sei lá, mano. Não é a melhor de todos, mas é da hora. Eu curti. Mano, eu sou... Eu sou... Qualquer coisa da Marvel que eu lançar, eu gosto. Até a série da Kamala Khan lá. Você é assim, aquela série? Nossa, mano. Olha, eu venho lá. Pô, não tem nada aqui. O Point, então, hoje é no... No parque. Lugar nenhum, porque carnaval é amanhã. Não, sim, mas lá já tá rolando. E tem moral de comprar uma Freelander? Vem ver duas. Se ela fosse free mesmo, aí você tinha coragem de comprar. Sim. Bom, galera, mas é isso aí, né? É. Já ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse rolê de carnaval. A cidade tá parada, hein? A cidade tá parada. Tá morta. E aí, galera, eu comentei, como é que tá essa cidade aí no carnaval? Comentei, vocês foram pro bloquinho, não foi? E aí, galera, vocês gostam de carnaval ou não gostam? O Raia gosta, eu já não gosto, não. Não, eu não gosto, não. Eu gosto de, sei lá, qualquer coisa que não precisa de trabalhar. Quer dizer, não precisa de trabalhar pros outros, né? Pra você mesmo. É, precisa de trabalhar pros outros. Então, é isso aí, galera. Até o próximo vídeo, então. Valeu. E... Falou.